Quero dizer para todos meus fãs desse Brasil, que eu tenho fã de, na terceira idade, eu tenho um punhado de espada por aí, por esse Brasil afora. É um prazer estar hoje fazendo essa gravação ao vivo e dizer para vocês como todo nordestino diz. Eu sou um caboclo nordestino, nascido nos Cafudó do Piauí, capricho do destino, hoje estou aqui, no estado do Tocantins, no estúdio do nosso amigo Coquinha. Pois vamos para o que interessa, agora nós vamos fazer aqui umas músicas que foi muito sucesso e tem muita gente que ainda lembra dessas músicas. E foi onde arranjaram os seus amores ou perderam essas músicas. E essa música aqui que eu vou tocar, ela é especialmente para uma comadre que eu tenho, que essa está em primeiro lugar em todas elas. Não quero desprezar as outras não, mas é o primeiro lugar da minha comadre que gosta dessa música. Que falta que me faz um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, e a fé que me deu viver. E eu só quero um, que falta que me faz um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, Eu levo a vida assim com o sol Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jodão pra mim Do meu jeito assim Que a pele meu te ver E eu só quero Vamos outro sucesso De um conterrâneo de meio